Faltam 60 dias para a reinauguração desse Luz. Bota o reloginho aí. Contagem regressiva, né? Hoje nós vamos conhecer a história de um herói que ganhou um diploma até do presidente na época. Ele se jogou na ponte para salvar duas meninas que se afogavam. Faltam só 60 dias, Alexandre Mendonça. Esse diploma é de 13 de agosto de 1952, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas. Para mãe e filha, esse não é apenas um diploma. É a lembrança de que um dia a família tinha um verdadeiro herói dentro de casa. E depois a gente vendo assim, a gente foi ver realmente, pô, meu pai foi um herói? Era o dia 12 de março de 1952, quando Raul Opusca, um militar da marinha de 24 anos de idade, estava vindo do bairro Estreito, onde morava com a mulher, em direção à ilha, para trabalhar. Na época, a pista da ponte Cílio Luz ainda era de madeira e os carros andavam em baixa velocidade. Foi quando ele viu logo embaixo da cabeceira da ponte um tumulto no meio da prainha. E ele logo se ligou que tinha alguma coisa acontecendo porque ele viu cabeça. se batendo. O que ele fez? Ele não pensou. Parou o jipe em cima da ponte e se jogou. Pegou a boia, foi lá, bateu, parece que bateu no rosto da menina para ela. Se botou em cima da boia e largou. E foi na outra, fez a mesma coisa. E ele saiu. Foi logo. Como se nada fosse nada. A dona Yolanda, esposa de Raul, conta que ficou apavorada quando ele chegou em casa. Toda encharcada, fada, toda coisa. Eu disse, ai, tu não me diz que tu caísse da ponte. Ele disse, eu não caí, mas me joguei. Eu me sentei. As crianças salvas pelo militar eram a Marta Aparecida Valtric Medeiros e a irmã de criação dela, Rosalina da Luz. E por causa desse feito heróico, arriscando a própria vida saltando da ponte Acilio Luz, Raul recebeu várias homenagens ao longo da vida. Mas a maior delas continuou sendo o diploma, que a família guarda com tanto carinho há 67 anos. Ele sempre dizia que a assinatura de Getúlio Vargas, para ele, era tudo. Era o presente dele. Não pelo que ele fez. O pai nunca foi assim de achar que ele fez grande coisa. Não, ele não fez nada. Ele fez o que qualquer um faria, pular da ponte e salvar duas meninas. Seu Raul faleceu em 1983, vítima de um acidente de carro. E agora, mãe e filha esperam notícias das duas mulheres que foram salvas pelo seu Raul lá em 1952. Será que elas ainda vivem em Florianópolis? Quem sabe pode haver uma outra história para a gente contar. Nosso interesse era conhecer essas pessoas, para elas contarem para a gente também essa história. Poxa, o moço que pulou da ponte e salvou elas, para dizer para elas que era o meu pai. Poxa, o moço que pulou da ponte e salvou elas, para dizer para elas que era o meu pai.